Quarto pentagrama do hino 41. Muita atenção, tá? Então, vamos lá. Ó, você terminou lá em cima o terceiro pentagrama no Ré e Lá, né? Como ali não tem dedilhado, automaticamente você terminou no 1 e 3. Aqui, ó, você já pega, ó, Dó e Lá, 4 e 2. Vou, perdão, é lá sustenido. Dó, Lá, 4 e 1. Cai no Sisi. Vem pro Dó, Lá de novo. Vem pro Ré Si. E aqui em cima você sobe pro Mi Dó. Ré, Dó, Si, Lá, Dó. Tá? Então, vamos de novo. Lá em cima você terminou no Ré Lá, né? Aí você pega, Hã, Dó e Lá sustenido. Si, Si. Dó, Lá. Ó, Ré Si, ó. Mi Dó. Ré, Dó, Si, Lá, Dó. Tá? Se for o último, ali no caso é o último pra já entrar no coro, né? Então você vai pular esse Lá, Dó, né? E vai entrar aqui, ó. Lá, Dó, Ré, Dó. Vamos ver se consegue fazer no metrônomo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Treina bastante esse pedacinho porque ele é bem chatinho. Uma opção, tá? Uma opção pra fazer esse pedaço aí, porque tem vários deles, né? Você pode fazer Dó e Lá, Si, Si, Dó, Ré, Mi, Dó. Entendeu? Você corta esse lado aqui, ó. Corta ele, segura o Si e vai... Uma opção. Tá? Então, ó, Si, Si, É, Dó, Do, Si, 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 vai fazer, ó, Dó, Ré, Mi, Dó. Tá bom? A mão direita, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí estica um pouquinho por causa do... Da ligadura. Ou da ligadura e da fermata, né? Vai pular direto pro couro, aí não tem fermata. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. E já entra lá em cima no couro. Porque muitas vezes o músico nem respira nesse pedacinho aí. Que teria que treinar pra respirar. Tá bom? A sugestão que eu dei do dedilhado aqui, ó. Foi uma irmã examinadora que ensinou pra gente. Você segurou o si, vai fazer si, 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 do, si, ré. E já sobe pro midô. O hino fica até mais ligadinho. Tá? Próximo vídeo, couro agora.